Jogos de cirurgia de navegador de internet são uma completa bizarrice É só você entrar em qualquer um desses sites que tem vários jogos em flash pra você poder jogar online Digitar Surgery e PAM! Começa o show de nojeira E o que o médico cirurgião JazzGhost vai fazer hoje? Jogar vários desses jogos E o que o médico cirurgião JazzGhost vai fazer hoje?